De fio dental, preta de time, não é do jovem, mas é profissional Me olhando com cara do crime, baby eu vou te dizer Gata você tá de parabéns só, de todas as sentadas tem a melhor Gostosa desse jeito eu virei seu fã Só uma noite é pouco, volte amanhã Depois da tua você tá de parabéns só, de todas as sentadas tem a melhor Gostosa desse jeito eu virei seu fã Só uma noite é pouco, volte amanhã Depois da manhã Joga pro seu homem, gostosa vai ser o nome Senta, senta forte, o pé te deixa forte Joga pro seu homem, gostosa vai ser o nome Senta, senta forte, o pé te deixa forte De fio dental, preta de time, não é do jovem, mas é profissional Me olhando com cara do crime, baby eu vou te dizer Gata você tá de parabéns só, de todas as sentadas tem a melhor Gostosa desse jeito eu virei seu fã Só uma noite é pouco, volte amanhã Depois da manhã Gata você tá de parabéns só, de todas as sentadas tem a melhor Gostosa desse jeito eu virei seu fã Só uma noite é pouco, volte amanhã Depois da manhã Joga pro seu homem, gostosa vai ser o nome Senta, senta forte, o pé te deixa forte Joga pro seu homem, gostosa vai ser o nome Senta, senta forte, o pé te deixa forte Pode avisar que o pai chegou Bom vai Tô tocando o pai, meu Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, 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 bom Acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo FIT DANCE FIT DANCE